E nesta semana, uma nova frente fria chega em Mato Grosso do Sul e a expectativa é de dias mais gelados em Três Lagoas e com chuva. A sensação térmica por aqui, a gente pode chegar aos 9 graus. Vamos acompanhar a reportagem. Chocolate quente e aquele cafezinho que não pode faltar no frio. Em 2023, o inverno chegou antecipado na região leste de Mato Grosso do Sul. Para quem estava acostumado com o calorão quase que o ano todo, a temperatura mais baixa pegou muitos Três Lagoenses de surpresa. E agora, prepara! Uma massa de ar polar chega em Mato Grosso do Sul e vai provocar queda na temperatura. Em Três Lagoas, a nova frente fria com chuva poderá registrar sensação térmica de até 9 graus a partir de quarta-feira. A manicure Marta está atenta aos termômetros. Já bem preparada. Comprei casaca, casalho para as crianças. Pode vir. Pode vir, com força. A aproximação da frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade, favorece a formação de nuvens de chuva em Mato Grosso do Sul. E há previsão de chuva também para Três Lagoas nesta semana. O meteorologista Vinícius explica como será a mudança no clima para Três Lagoas e região. Teremos aqueles dias com amplitude térmica elevada, que é aquela diferença entre a temperatura mínima e a máxima, e baixa umidade relativa do ar. Na segunda-feira, dia 12, deve ocorrer uma mudança significativa no tempo com a chegada de uma nova frente fria. Com isso, então, espera-se chuvas para a faixa leste do MS. Mas a maior probabilidade é esperada a partir da terça-feira, dia 13. As mínimas, então, elas oscilam na faixa dos 13 e 14 graus e haverá uma queda das temperaturas máximas, que devem ficar na faixa de 20 e 21 graus. Ao longo dessa próxima semana, então, com a condição de bastante nebulosidade, chuvas constantes ou regulares, a partir da sexta-feira, dia 16 de junho, e no sábado 17 de junho, as mínimas devem ficar baixas, por volta dos 10 graus, na cidade de Três Lagoas. E as máximas não passam dos 19 e 20 graus. Esta será a primeira grande onda de frio registrada em Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas destacam que, entre julho e agosto, haverá picos de frio no estado, mas com passagem rápida. E a explicação é que o país sofre com as influências e efeitos dos fenômenos Laninha e El Ninho. Os dois provocam mudança na temperatura encontrada no Oceano Pacífico e impactam diretamente as condições climáticas presentes no Brasil. Enquanto o El Ninho corresponde ao aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, o Laninha provoca a diminuição da temperatura das águas também do Oceano Pacífico. E as duas atuações resultam na queda da temperatura e de chuva. A nova estação inverno começa só no dia 21 deste mês e segue até o dia 22 de setembro. Os meses de junho e julho têm um volume bem baixo de chuva. Já em agosto, as chuvas mais frequentes só no centro-sul do estado. A estiagem deverá seguir até o mês de setembro, quando a temperatura ficará mais elevada.